Olá, seja muito bem-vindo ao blog do Ney Lima. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o companheiro de rádio, Bartô Neves. Ele se prepara para esse ano, 2016, lançar a candidatura a vereador por Brejo da Madre de Deus. Um desafio diferente, não é isso, Bartô? Verdade, Ney. Primeiro, agradecer a você pela oportunidade, como companheiro de imprensa e cidadão que sou santa-gruzense, mas agora resido no município de Brejo. Quero agradecer a você em nome de nosso município, nosso distrito. A gente está dando a oportunidade a um distrito que, apesar de tanto ser discriminado, hoje aparece em cenário, eu diria que até regional, pelo seu tamanho, pelo seu porte e pelas coisas boas agora. Como é que se explica a seguinte situação? Você sempre esteve com a pedra na mão, digamos assim, e agora vai passar a ser a vidraça. Você que tanto bateu, porque a sua linha em rádio é uma linha bastante polêmica, agora vai ser o político, vai estar no meio político. Como é que vai se explicar isso? Na verdade, o político a gente sempre é. Eu há mais de 20 anos milito no mundo político. Sou político, somos políticos. Agora eu estou pretendendo entrar na vida da carreira política, e realmente muda. Eu vou deixar de ser, digamos assim, um estilingue e vou passar a ser a vidraça, como você falou. Eu acredito que esteja preparado psicologicamente para receber as críticas. Desde que venha com respeito. Porque mesmo polêmico, mesmo contundente, mesmo com, digamos assim, batendo forte nas pessoas que eu critico, nos políticos que eu critico, eu sempre procurei ir na linha do respeito. E sempre criticar a pessoa pública, a pessoa cidadão, CNPJ, o pai de família, o cidadão. Jamais eu vou partir para esse lado, da questão pessoal, e sim da questão pública. Mas espero suportar e entender também as críticas, até porque, como você falou, agora eu vou estar do outro lado, se Deus quiser eu vou estar do outro lado da moeda. Você sempre teve uma atuação em Santa Cruz do Capibaribe. Claro que São Domingos é colado, mas no rádio de Santa Cruz, na imprensa de Santa Cruz e até mesmo na política de Santa Cruz. Como se explica uma candidatura lá em Brejo da Madre de Deus? A minha escolha por São Domingos foi desde o momento em que eu casei. Eu completar agora 13 anos, que eu resido no distrito de São Domingos. E quando eu conheci minha esposa, na época bastante jovem, ainda jovem, mas bastante jovem, Andréa, a gente em um mês namorou, nos morou e foi morar junto. Casamos e estamos vivendo junto, graças a Deus, no distrito de São Domingos. E mesmo sendo de Santa Cruz, toda a vida, como você falou, também participei da vida ativa política de São Domingos. E hoje, por morar no distrito, por entender mais as necessidades, por passar também por essas necessidades, no sentido da falta de estrutura administrativa para o município, eu resolvi aceitar o desafio pelo distrito e pelo Brejo da Madre de Deus. Mas não vai causar a impressão, por exemplo, de que seria mais fácil se eleger em São Domingos, em Brejo, do que em Santa Cruz, pela quantidade de eleitor? Também, não só pela quantidade de eleitor, mas também por uma disputa, eu diria que até de outro mundo, uma disputa diferenciada financeira que existe em Santa Cruz com a aparelho. Desigual, eu não vou dizer desonesta, porque muita gente pode entender de outra forma, interpretar de outra forma, mas eu digo que aqui existe uma disputa financeira desigual. O desequilíbrio é muito grande. Já em Brejo é mais equilibrada essa situação, não tem esse poder aquisitivo tão grande dos candidatos. Não se rasga tanto dinheiro em campanha política quanto em Santa Cruz. É um dos fatores, é muito mais fácil chegar a ser eleito em São Domingos, por vários fatores. E um deles é essa questão financeira. A campanha em São Domingos e em Brejo é a Madre de Deus, não custa, eu acredito, que 20% do que custa uma campanha para um areador aqui em Santa Cruz de Caparela. Doutor, eu vou tratar de um tema ligado a essa questão política bem recente. O senhor aqui em Santa Cruz, você, aqui em Santa Cruz de Capibaribe, recentemente teve muitos atritos com o grupo de oposição na cidade, o grupo liderado pelo ex-deputado José Augusto Maia. Mas, em São Domingos, na eleição suplementar, quando Roberto Asfora disputou com o Hilário, o José Augusto Maia foi uma das adesões daquele grupo político, o senhor esteve no evento, o senhor esteve lá, inclusive, recebendo, enaltecendo a presença dele ali no palanque de Roberto Asfora. Como é que se explica isso também? Se aqui em Santa Cruz de Capibaribe você tem uma posição contrária, lá em São Domingos você tem uma posição de proximidade, de acolhimento, como aconteceu ali? Olha, para que o povo entenda e saiba como tudo aconteceu, em relação a essa ida de José Augusto para o grupo de Roberto Asfora, ele já era do grupo de Roberto Asfora. José Augusto me levou no mundo da política antes de mim, há décadas, José Augusto faz política e já participava do grupo de Roberto Asfora. Quando eu fui morar no brejo, comecei a participar do grupo político do Jacaré, que já tinha simpatia mesmo quando morar em Santa Cruz, pelo grupo do Roberto Asfora, José Augusto já estava no grupo. José Augusto nunca foi num grupo, chegou num grupo, naquele momento de polêmica não. As polêmicas e as divergências políticas com o ex-deputado José Augusto Maia aconteceram quando ele ainda nem deputado era. Mas licença, a sua expressão ali, eu lembro muito bem, foi que se é para somar que venha José Augusto. Você tratou dessa forma. Foi chegar nesse ponto. E aí o Roberto Asfora, nesse, para a gente aproveitar melhor o tempo da resposta, o Roberto Asfora ligou para mim, nesse período, nessa época, especificamente. Meu amigo, o ex-deputado José Augusto estava vindo para somar com a gente, mas ele quer ir para frente, quer ir para a linha de frente da campanha. E o ex-deputado perguntou como seria o seu comportamento. A minha resposta ao Roberto Asfora é a mesma que eu posso dar em qualquer canto, porque nós temos que ser homens de palavras e tentar ter caráter. Uma postura em cada assunto. Não adianta eu ter três posturas para o mesmo assunto. E o que eu disse a Roberto, eu digo aqui em qualquer canto. Prefeito, se ele vem para lhe ajudar, se ele vem para somar e ajudar a tirar o povo de São Domingos e de brejo desse sofrimento, que venha. Inclusive o meu discurso de boas-vindas, como você está dizendo, que eu fiz uso da palavra do dia lá no distrito, o primeiro comício que nós fizemos no distrito de São Domingos nessa campanha de 2013, onde o Roberto Asfora ganhou com a diferença esmagadora contra o seu concorrente lá, mais de 2.500 votos. O meu discurso foi justamente isso. Seja bem-vindo, ex-deputado José Augusto, na época que ele era deputado. Se o senhor vem para somar, seja bem-vindo. Eu sei fazer as diferenças de meus pensamentos e minhas opiniões sobre as pessoas. Mas como é, Bartô, que as pessoas vão entender essa diferença? Eu pergunto na situação, por exemplo, que é uma situação imaginária aqui. Se é para somar, você aceitaria uma contribuição de José Augusto Maio numa campanha em que você fosse o candidato? Aí é diferente. Por que é diferente? Porque a campanha era de Roberto Asfora. Eu não posso, se eu sou amigo de Roberto, ou por exemplo, seu amigo, eu não posso te botar no canto da parede e dizer ou eu ou fulano. A campanha era de Roberto Asfora. Roberto Asfora vai ter as adesões que ele achar melhor para a campanha dele. E eu, como amigo dele, tenho que entender isso. Eu não posso transferir sentimentos. O meu sentimento de decepção com o José Augusto Maio é com o José Augusto Maio. Eu não tenho um sentimento de decepção com o Roberto. Pelo contrário, tenho um sentimento de admiração com o Roberto. Lógico que a gente está falando das pessoas públicas, tanto do José Augusto quanto do de Roberto Asfora. Agora, quando você me pergunta, você com apoio para uma campanha minha, não. Tratando agora de São Domingos. Reside em São Domingos. Diz que um dos motivos pelos quais resolveu ser candidato em Brejo é para ajudar aquelas pessoas sofridas, que muitas vezes não são amparadas ali pelo poder público. Eu estou entendendo dessa forma. Só que Roberto Asfora já foi prefeito de Brejo da Madre de Deus. E São Domingos era a mesma São Domingos. Como é que se explica isso também? Por que que o Roberto Asfora, enquanto prefeito, talvez não tenha dado a São Domingos a situação de fazer com que esse povo não seja um povo sofrido, deixasse de ser a partir dali, teve a oportunidade e em tese não fez? O povo de São Domingos nem deixou de ser, nem vai deixar de ser sofrido. A diferença é que com o governo de Roberto Asfora era sofrido, mas com expectativa, com boas expectativas. Eu vou do início da primeira gestão de Roberto. Roberto pegou e tirou um grupo que estava no poder há vários anos. Quando Roberto entrou, quebrou o tabu para tirar o grupo de Zainá da Prefeitura. Os primeiros quatro anos, para ele começar a reconstruir o município de Brejo, moldando na forma de administrar dele, da visão dele, ele teve que perder os primeiros dois anos para começar a chegar às principais ações do governo dele. No segundo governo dele, São Domingos tem que pensar muito nisso. São Domingos tem que pensar muito nisso. No segundo governo de Roberto, no segundo governo de Roberto, ele tinha a Câmara de Vereadores contra ele. Um episódio que, para mim, é vergonhoso, não sei como é que ele vai entender isso. Um vereador de Brejo, que era um funcionário público da Prefeitura, contratado, teve total confiança do prefeito Roberto Asfora, na época, era diretor, salvo engano, trabalhava como fiscal de obra, via questão de saneamento, calçamento, essas coisas, com cestos de calçamento, e conseguiu ser eleito. E antes de pegar o paletó, para assumir no dia 1º de janeiro de 2007, no caso das eleições foram em 2005, no caso das eleições foram em 2004, ele assume em 2005, em janeiro de 2005, ele já tinha se passado para o outro grupo, o grupo, no caso, de oposição a Roberto. Então, Roberto ficou com a minoria na Câmara, e prefeito nenhum tem êxito na sua administração, se tiver a minoria na Câmara. Agora, São Domingos deixou de sofrer em algumas coisas com o Roberto, ele diria a parte essencial. A estrutura de policlínica, para a época que o Roberto Asfora implantou em São Domingos, era uma das melhores, mais modernas do agrécio de Pernambuco. O Roberto Asfora conseguiu trazer para o Brejo da Mateus, só tinha dois municípios, só teve em dois municípios, à época, Caruaru e Brejo, o CO, que é um centro especialidade odontológica, que fazia cirurgia dentária, cirurgia rucal, de até 16 mil reais, de graça para a população. O Roberto Asfora implantou um odontomédico, que andava a zona rural, e fazia consultas periodicamente nessa ribeirinha, nessa zona rural do município. O Roberto Asfora soube tomar conta da zona rural, nas estradas. O Roberto Asfora abastecia com o Carro Pipa, a zona rural do município. O Roberto Asfora foi quem mais fez calçamentos em metro quadrado, dentro de São Domingos. Então, Roberto Asfora, dentro do que ele pôde fazer, Roberto Asfora foi um bom prefeito. Roberto Asfora poderia ter feito mais? Poderia. Talvez se tivesse uma Câmara ao seu favor, com a maioria, no seu segundo mandato. Por quê? Porque a casa já estava organizada. Tem tudo para deslanchar e trazer grandes projetos para São Domingos. Pô, São Domingos não sabe, talvez eu sei não, mas São Domingos perdeu um projeto de casas populares, antes desse Minha Casa Minha Vida. Casas populares que seriam doadas à população de graça, porque a Câmara de Vereadores travou o projeto pela sua maioria, que era contra o prefeito Roberto Asfora. Então, tem muitas ações que não vieram à tona, até pela falta de um peso de mídia maior no município do Brejo. Você sabe disso. Então, por isso que eu estou com o Roberto. Por isso que eu acredito que com o Roberto, São Domingos não vai deixar de ser sofrida, mas vai ser sofrida com expectativa de melhoras. O difícil é de onde a gente está hoje. A gente está sofrido, continua sofrido e não tem expectativa de melhoras quando a gente vê um absurdo de um posto médico ter sua energia cortada por falta de competência, e isso aí não é falta de condição financeira. Não dá para você me convencer que um posto de saúde tem energia cortada porque não tem a questão financeira. Uma escola teve energia cortada agora há pouco. A Casa do Conselho Tutela mal inaugurou, foi cortada a energia. Isso chama-se incompetência nenhuma. Então, por isso que eu acho que com o Roberto, talvez a gente sofra menos. Eu acho que é isso. Deixa eu trazer um outro assunto agora. Na verdade, voltando, permanecendo na questão do nome Roberto Asfora. Na sua atuação no rádio, o senhor sempre bateu muito na questão da corrupção. Você é uma figura que tem atuações e palavras ditas em relação à ética. Agora, o Roberto Asfora, ele responde, comenta-se que ele tem sérios problemas judiciais relacionados a empresas de combustível. Ele teria empresas no nome dele. Essas empresas teriam sido abertas em endereços que não existiam, segundo algumas acusações. E ele responde na justiça muitas denúncias em relação a essa empresa, inclusive no âmbito fiscal, jurídico e fiscal. O senhor já pesquisou sobre isso? Já. É porque eu não me aproximo de ninguém se eu não procurar saber quem é. Agora, a gente tem que saber diferenciar as coisas. Eu não posso nivelar por baixo, nem posso nivelar por cima de ninguém. Todo mundo vai ter seus efeitos e suas qualidades. Em relação à pauta que você apresenta, da empresa ou das empresas, do grupo que Roberto Asfora faz parte, hoje já não faz mais como diretor, hoje não faz mais parte da diretoria, por opção dele, ele saiu do grupo, justamente por alguns acontecimentos dessa situação. Foram diretores que tomaram decisões acima de Roberto Asfora. O que fica mal explicado é o jogo baixo da politicagem. Roberto Asfora faz parte de uma diretoria, não só ele está respondendo, mas é uma diretoria. E ele responde pela responsabilidade de estar junto dessa diretoria. Não foi o Roberto Asfora que praticou ato de endereços, de sim ou de não. E é importante dizer que não teve nada de ilícito, de passar a mão em dinheiro em ninguém, não. São questões de endereços que são incompatíveis. a exemplo de que a principal ação na justiça é por conta que um dos sócios do Roberto Asfora mudou o endereço de uma das filiais, de uma das empresas no Rio de Janeiro, veja só, outras em situação de Pernambuco, e não repassou como teria que passar a burocracia para os órgãos fiscalizadores. É isso que ele responde. Mas eu vou mais além. Se Roberto fosse um homem que não merecesse minha confiança e a credibilidade, como um homem honesto que eu vejo ele assim, ele já teria muito mais escândalo no mundo da política. Ele conseguiu ser prefeito duas vezes. Eu quero que você me prove a pessoa de Roberto Asfora em um ato. Ele está respondendo? Está. Porque ele responde dentro de uma administração. Ele está a empresa aqui. Me permita ele botar como exemplo eu ou qualquer cidadão que tenha a sua empresa. Quando a gente responde só pela nossa empresa, é mais fácil resolver as coisas. Mas quando tem um grupo que administra, os problemas vão se amplificando, vão se multiplicando. E aí, judicialmente, todos respondem. É essa a situação do Roberto Asfora. Porque num dia que eu não confiar mais no Roberto Asfora como homem, pessoa, e como homem público, eu me afasto do Roberto Asfora. E até hoje ele me deu motivo para defender ele, confiar nele, está do lado dele. Para a gente começar a encerrar, onde é que o radialista, o comunicador popular Bartô Neves, passando a ingressar na vida política, pública, será diferente da classe política que hoje existe e que em muitos momentos você tanto combateu? Eu acho que a principal questão, não é nem na questão política, é de você como ser humano. É o respeito. Se dá, você vai dizer sim. Se não dá, você diz não. Eu ando muito dos bastores da política na de hoje. Como eu disse, há mais de 20 anos. Esse ano eu completo 40, no mês de junho, julho, perdão, dia 25, eu vou completar 40 anos. Mas há mais de 20 eu participo do mundo da política, literalmente. E o que mais deixa o eleitor e o cidadão indignado é fazer, na linguagem popular, o cidadão de besta. Desde os bastidores, desde as pré-campanhas, até depois chegar ao poder. E esse assistencialismo que foi criado em um país que começou com esse assistencialismo, ele continua ainda hoje, vai continuar daqui a não sei quantos anos para frente. Esse assistencialismo é o que descredibiliza o político. Porque faz o toma lá, dá cá. Ou seja, você só dá uma cesta básica porque o cara vai votar em você. E não pode ser assim. Eu faço trabalho e ajudo com a ajuda de alguns amigos. A gente faz isso há 15 anos. E eu nunca fiz porque vota em mim ou deixa de votar. Desafio qualquer eleitor, chega aqui ou em qualquer outro meio de comunicação, até no nosso programa aqui na Apolo, e diga para todo ele só me ajudou nessa campanha ou encabeçou, encaminhou essa campanha porque pediu para eu votar em fulano. Não. A gente tem que diferenciar os momentos. A gente tem que votar em alguém porque acredita, porque ajuda. E se está na função de um público, nós temos obrigação de ajudar. Não temos obrigação de prometer nele. Agora, nós temos obrigação de cumprir. Para a gente fechar, minha última pergunta. São Domingos é uma vila carente, como você fala, dos serviços públicos. Onde é que um vereador pode ajudar a mudar uma realidade como essa? Eu não posso falar agora como candidato porque é pré-candidato, mas pretende ser. Como a figura parlamentar no município pode contribuir para isso? Eu acho que se mistura as funções, não é só São Domingos. Se confunde. Muitos políticos se você chegar lá e perguntar a essência do cargo dele, talvez entre o saiba qual a função de cada um. É tanto que o parlamentar promete o feito executivo e executivo não cumpre como parlamentar. E aí a gente vai nessa bola de neve num país. Como é que um vereador pode colaborar com a administração pública? Fiscalizando, ajudando, buscando os defeitos, debatendo com a sociedade, não desaparecendo e só aparecendo com quatro anos depois de uma véspera de eleição. O que é que custa você estar dentro, junto das comunidades, procurando saber quais são aqueles problemas básicos que você pode levar para o prefeito? Junto com ele ou com uma comitiva estar junto ao governo do Estado cobrando, independente de ser do lado do governador ou contra o governador? Eu acho que a gente tem que discutir ideias. A gente tem que parar de discutir pessoas e discutir ideias. Porque enquanto o Brasil estiver discutindo pessoas, eu não voto em fulano porque é assim ou voto em beltrano porque é assim, a gente vai afundar mais o Brasil. Eu desaprovo alguns comportamentos, principalmente, por exemplo, o doutor Edson, que hoje está prefeito do Brejo, pela pessoa, pela administração, a má administração dele, não é ele como pessoa. Ele como pessoa não me interessa. Eu não tenho relacionamento, mesmo que ele tivesse, teria cortado pela pouca qualidade dele como gestor. Então, nós temos que discutir a gestão. E um vereador ajuda colaborando com a gestão e não com a pessoa. Eu não posso ser eleito vereador e entender que eu estou ali porque eu sou amigo de Roberto Assola. Não. Eu tenho que, se chegar, entender que eu estou ali porque o povo me deu a missão e eu vou tentar cumprir. Bartô Neves, muito obrigado pela presença aqui do estúdio do blog. Obrigado, Neves, pela oportunidade e espero que a população acesse bastante o blog e deixe aí comentários positivos para a gente. Outras entrevistas como essa você acompanha no blog do neilima.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho